Ela existe, é real. Não era o sonho, não era o sonho, não era a realidade, João viva a cidade santa, para os grandes sempre preparada. Não era o sonho, não era o sonho, não era a realidade, João viva a cidade santa, para os grandes sempre preparada. Lá aqui vem, 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 vem. Dia te abençoar, Jesus Cristo está voltando, te prepara pra que tu beija. Não era, não era, é lá o sonho, é lá, é a realidade. Chegou a vida, cidade santa, pra os bem-descendo preparada. Não era um sonho, era a realidade João viu a cidade sã Você glorifica Deus por isso Você exalte Deus por isso Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz a mim Deixe a volta Jesus Cristo está em tua volta Jesus Cristo está em tua volta Não era um sonho, era a realidade Jesus Cristo está em tua volta E o que o Espírito diz a minha casa E a minha casa é sua culpa Esperando que eu vá chegar Jesus Cristo está em tua volta Não era um sonho, não era um sonho É a realidade De uma viva cidade santa Para os crentes sendo preparadas Aleluia 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 Glória a Deus Glória 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 a Jesus Aleluia 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 Jesus Tu és Deus Tu és Deus Aleluia Aleluia Jesus Glória a Jesus Não era um sonho Era realidade João foi na cidade santa Para os crentes sendo preparados É na realidade João foi na cidade santa Para os crentes sendo preparados Aleluia Jesus Estar em Tua presença Maravilhoso é Estar em Tua presença Maravilhoso é Trocares com as feste Por isso diz Maravilhoso é De qualquer paz Senhor Amado e forte E forte Aleluia Digno e santo Achei a Deus Aleluia Para os crentes Obrigado.